Muita gente me pergunta, o que você acha essa guarda do Botafogo? Agora tem um dono, não sei mais o que. Eu falo, tudo na vida você tem uma tendência. Ou vai se transformar, vai evoluir, ou tudo vai se deteriorar. Então, e hoje a gente tem que estar aberto assim para o que é novo, para o que vem. Até porque, o que vem pode ser muita coisa. E às vezes o que já está deteriorando, você vê que já não deu certo. Não, não, esse modelo não está certo. Agora, tem gente que quer se colocar contra o novo. Aí eu falo, mas a favor de quê? Do que não deu certo? Exatamente. O que você acha do Botafogo? Eu falo, estou achando maravilhoso. Entre ter a perspectiva de construir alguma coisa, de melhorar, de ser um time de futebol, de organizar as coisas. E a perspectiva com a qual a gente estava convivendo, vai acabar, vai cair para a segunda, não sei o que, vai fechar, eu vou apostar sempre nessa perspectiva de transformação, de que pode vir alguma coisa melhor pela frente. Penso assim. E aí E aí Obrigado.